É um caminhão de bebida, tem que ir atrás. Como é que você faz para atirar enquanto você tá na moto? Eu não consigo não. Eu consigo só atirar míssel. É só míssel mesmo. A gente vai ter que roubar um caminhão, né? Se ele estiver em movimento tem que matar o motorista. Mas eu só consigo atirar míssel dentro da moto. Aí tem que pegar um carro. Mas aí o esquema é que às vezes se você atira o cara assusta e ele começa a dirigir mais rápido. Se você tentar chegar na manha, por exemplo, se o cara estiver perto do sinal, basta você chegar do lado do veículo e abrir a porta. É. É uma ideia, né? Eu não vou atirar não. Eu faço muito isso quando estou roubando o carro. Vou chegar na manha para ver se dá para pegar assim. Arnaldo, clica no quadrado para mudar a munição. É, só mudo para míssil teleguiado e não guiado. 7 pessoas online. Sejam bem-vindos aí, galera. Vamos dar like aí para ajudar a divulgar o vídeo. E hoje a GTA até não tem hora para acabar. Vamos lá. Estamos fazendo a missão da boate aqui. 18 minutos, tempo mais que suficiente. No meio do caminho vai ter inimigo? Eu não lembro. Não sei, acho que não nessa missão não. Mas o cara se perdeu lá na Baixada Ego. É, por isso que tem 18 minutos para fazer. Porque é longe pra caramba. Se brincar, fica depois do Monte Chiliad. Ah não, está aqui. Já pode ir baixando aí. Parece que está parado, hein? Tem ninguém perto? Com certeza vai ter gente. É bem no lugar da gangue dos camaradas aqui. Eles que roubaram o caminhão. Esses vagabundos. Ih, caramba. Vou morrer, vou morrer. Caraca. Droppou todo mundo no mesmo segundo. Eu entrei e apareceu 15. Os caras tudo atirando. Ah, fugiu para trás da árvore. O que vai acontecer? Toma. Caraca. Brotou do nada um monte. Tô te falando. Acho que tem um atrás do caminhão. Tem aqui ele. Peguei o Headshot. Vai de moto para você ir dando a cobertura. A porta do caminhão está fechada. Eu dei ré, mas não fechou. Está aberta aliás. Deixa aberta assim mesmo. Fechou sozinho agora. Fé, é você que está explodindo as coisas aí? É, tinha um cara ali ainda. Agora estou visível para todo mundo. Ou seja, só eu e você. Essa sessão aqui foi um machado. É raro isso acontecer. Vai inimigo. Agora é exercício de paciência. Dirigir até o outro lado do mapa. Podia dar para tunar o caminhão. Ia ser louco. Botar uns foguetes atrás. O que você compra para sua boate dá para tunar. Tipo terrobyte? Não. Quando você compra os veículos para utilizar na sua boate. Você pode usar uma van e dois caminhões. Eu não sabia dessa não. Agora que eu sei que é só o motoqueiro que está vindo. Quando passar o próximo eu vou atropelar. Vou deixar vivo não. Eita, está levando os postes aí. Não sobrou ninguém. Quase que o NPC vai embora. na bagunça também. Para vocês que estão chegando agora, galera. Estamos em live. Missão da boate. Daqui a pouco a gente vai fazer outras missões aí. Vai ter corrida hoje. Vai ter de tudo, hein. Dá like no vídeo. Compartilhe o link. Vamos bater o recorde aí de visualizações hoje. Beleza, já estamos chegando aqui no cassino. Até que não demorou tanto quanto eu achei, não. Vai demorar é para chegar lá, né? O caminhão é muito levo agora. É. Tem que pegar essas missões que dá para fazer com a própria moto. Teve um que era do bunker. Eu tinha que pegar um caminhão, né? Mas ele não estava dizendo se eu tinha que pegar ele. Eu tinha que pegar uma carga que estava dentro do caminhão. Aí eu fiquei perseguindo. Não consegui de jeito nenhum. Peguei um carro e tentei atirar. O caminhão era blindado. Aí não dava para atirar no motorista. Aí o que eu fiz? Eu peguei a moto. Estava de saco cheio. Peguei a moto e comecei a atirar míssel. Quatro mísseis. Eu explodi o caminhão. A carga subiu para o ar e depois caiu de paraquedas. E eu peguei no ar com a moto. Se eu soubesse que era tão simples assim. Fiquei uma hora perseguindo o cara atirando no vidro blindado. Que não deu nada. Aí quando eu resolvi explodir o caminhão, consegui pegar a carga. Era a missão do bunker. Agora o nome dela eu não lembro. O bunker se você der sorte com três missões você enche. Você sabe quais são as três? Não, é sorte né. Ah tá, ele que escolhe né. O mínimo são três e o máximo são cinco. Ainda bem que pode bater o caminhão. Não tem problema. O NPC ficou maluco atravessando a minha frente. O caminhão tava na toda. Eu tô só ganhando RP aqui. É. Ficando próximo aí. Ganhando RP e o salário também né. De 16 conto. O salário tá top. É porque tá dobrado também essa semana. Você já fez a missão da boate do magnata? Do magnata? Hum? Não sei. Porque eu sei que tem uma missão do iate só que só pode fazer se tiver iate né. Lógico. E aí eu tentei chamar não consegui. Mas aí como você tem iate. É porque eu nunca fiz essa. Porque eu nunca fiz essa. Essa daí acho que é uma das únicas que eu não fiz. Eu vou entregar aqui. Aí você sai do associado. Vira chefe. Aí eu vou sair de magnata, de chefe também. Você me chama e tenta chamar a missão do iate. Só pra eu ver como é que é.